A doação da luz divina Ilumina o meu viver E tua santa mão querida Dá saúde ao meu ser Teus sábios conselhos Me ensinam a vencer Oh, irmão alto, adorado e tão querido Tu és muito mais do que nosso irmão És o anjo santo que nos conduz à salvação O teu amor é perfeito e muito belo Como o perfume bem suave Da essência de uma flor És um grande profeta de luz Tens as virtudes do príncipe Jesus E a companhia da Santa Mãe Virgem Maria És poderoso, és supremo pastor Foste escolhido pelo Santo Consolador Tens a bondade e a serenidade Do eterno Deus E a pureza da Santa Vó Rosa É o que sinto em meu coração 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 salvação o teu amor é perfeito e muito belo como perfume bem suave da essência de uma flor és um grande profeta de luz tens as virtudes do príncipe Jesus e a companhia da Santa Mãe Virgem Maria és poderoso és supremo pastor foste escolhido pelo santo consolador tens a bondade e a serenidade do eterno Deus e a pureza da Santa Vó Rosa é o que sinto em meu coração ál ál do ál 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 do ál 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 ea